No show em São Paulo, Madonna apenas reafirmou que em matéria de provocação, ela anda mais mestra do que nunca. As músicas levaram ao delírio as 90 mil pessoas que lotaram o estádio do Morumbi. Um público recorde desde a estreia da turnê mundial da cantora em Londres. Madonna usou e abusou da imaginação dos brasileiros e mostrou que é mesmo capaz de incendiar os lugares por onde passa. Mas a overdose de ontem à noite ainda não foi o suficiente para os fãs de Madonna. Hoje de manhã na porta do hotel da cantora, dezenas de pessoas esperavam pelo tchau que mais uma vez ficou só na vontade. Só quem viu Madonna por aqui foi o motorista dela, o mesmo de Michael Jackson. Achei mais acessível o Michael Jackson, que era um cara mais brincalhão um pouco. Ela era um pouco mais séria, mais compenetrada. Primeiro deixaram o hotel as bagagens da equipe da Magstar. Em seguida, a própria equipe da cantora pegou um ônibus em direção ao aeroporto. Faltavam 15 minutos para as 7 da noite. A comitiva de Madonna deixou o hotel. O centro de São Paulo ficou tumultuado. Escoltada pela polícia, a caravana deu um passeio pelas avenidas da capital. A marginal Tietê é o exemplo da hora do rush. Mas, para Madonna, o trânsito não foi o problema. No aeroporto, a despedida rápida dos fãs valeu um tchauzinho. E o estádio do Maracanã está sendo cuidadosamente preparado para se transformar no cenário do show que Madonna vai fazer sábado. Todas as atenções se voltaram para a megaprodução instalada no Maracanã. Aos poucos, entre estruturas de madeira e aço, torres e palcos gigantescos e muitas marteladas, vai surgindo uma cidade dentro do estádio. A cidade do super espetáculo de Madonna. Só no gramado, um público de 70 mil pessoas vai se divertir em cima do piso improvisado de madeira. No sábado, Madonna deve chegar ao Maracanã entre 10 da manhã e 1 da tarde. E vai ficar muito bem instalada até a hora do show às 9 da noite. É que aqui dentro do estádio foi montado um super camarim de 500 metros quadrados para abrigar a estrela e seu staff. Ao todo, são sete salas. A maior delas é o cantinho de Madonna, com sala, quadros eróticos, decoração tropical e as exigências que ela fez. Dois sofás e duas poltronas confortáveis. Ela nem pediu, mas os organizadores brasileiros não deixaram faltar a cama para Madonna. A cantora Madonna chegou ao aeroporto internacional do Rio pouco antes das 9 horas da noite. Madonna pisou o solo carioca exatamente às 8 e 40 da noite. Usando óculos escuros, mini saia e jaqueta pretas, ela foi a segunda a descer do avião. Meia hora depois, a comitiva chegava ao hotel em que ela vai ficar hospedada, em Ipanema, na zona sul do Rio. O repórter Renato Chapô está em frente ao hotel Cesar Parque, na zona sul do Rio, e tem outras informações. Boa noite, Chapô. Madonna já apareceu por aí? Bem, Márcia, a Madonna não apareceu e não se sabe se ela vai aparecer hoje. E o ambiente aqui é estranhamente calmo, entendeu? Esperava-se que houvesse aquela histeria que acontecia em São Paulo, mas na verdade não há nada disso. O que há muito por aqui é polícia. São 200 homens da polícia militar, incluindo soldados do batalhão de choque, que fazem a segurança do hotel e devem ficar por aqui a noite inteira, pelo menos até umas 2, 3 horas da manhã. Durante o dia, peritos em explosivos fizeram uma vistoria do hotel, principalmente da suíte de Madonna, mas não encontraram nada. Esta mesma vistoria vai ser feita no dia do show, no camarim dela, no Maracanã. Além dos seguranças que acompanham a turnê, Madonna vai ser protegida, vigiada bem de pertinho, por 10 faixas pretas de jiu-jitsu, para evitar qualquer aproximação que possa incomodar a superestrela. Uma informação que acaba de chegar. Atendendo a liminar do juiz, ou melhor, do advogado Jorge Beja, o juiz Leomil Pinheiro proibiu Madonna de usar a bandeira brasileira no show do próximo sábado no Maracanã. Na liminar, o advogado Jorge Beja alega que Madonna costuma usar as bandeiras dos países por onde ela passa em atitudes libidinosas. Sobre a agenda de Madonna, até agora nada foi confirmado. Comenta-se que amanhã ela iria assistir a uma sessão privê do show erótico masculino, A Noite dos Leopardos, no Teatro Alasca, aqui pertinho em Copacabana. Mas como tudo que se falou até agora sobre Madonna, isso também não se sabe se é certo ou não. Renato Chapô, ao vivo, para o Jornal da Manchete. Transcrição e Legendas Pedro Negri